Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, eu mais uma vez, eu sou o Rodrigo Alencar da Alfabetização Bíblica Online onde eu ensino as pessoas de uma forma natural, sem gramática, pessoas adultas, pessoas que muitas das vezes não tem mais tempo de ir na sala de aula pois aí no seu sofá, onde você está mesmo, você pode abrir os meus vídeos onde eu estou ensinando letra por letra e palavra por palavra e também eu posto meus vídeos mostrando os primeiros moradores, os primeiros comerciantes aqui do Sol Nascente da nossa cidade eu estou no Brasil, estou aqui em Brasília, Distrito Federal e estou aqui no Sol Nascente, nessa cidade nova, cidade mais bonita que está sendo urbanizada, construída agora, bem organizada estamos aqui, marcando a história também dos nossos comerciantes, dos nossos primeiros moradores e comerciantes aqui do Sol Nascente aqui está Vecta Autopest, aqui está o Reginaldo, esse aqui, um dos que está marcando também a sua história como um dos primeiros moradores e comerciantes daqui do Sol Nascente aqui está o comércio dele, que é de peças, de mecânica, de ciência, de ciência, de ciência, de ciência, de ciência fala aí do serviço que você apresenta para a população, para o nosso povo aí bom dia minha galera, estou aqui mais uma vez para refletir com vocês aí o meu trabalho e o trabalho do Rodrigo em primeiro lugar entendeu, que só é amigo da nossa cidade aí, está ajudando a população aí, não estamos misturando com o negócio de política porque isso aí com nós não existe, política com nós não existe, nós estamos fazendo nosso trabalho voluntário então o meu trabalho é sistema de injeção eletrônica, regulagem, carga de bateria, todo tipo que a gente pode ajudar um cliente no seu dia a dia com o seu veículo, com o seu patrimônio, estamos aqui para tentar ajudar da melhor forma possível então o que acontece, está aqui a minha loja aqui, Vectra Autopeça, há mais de 25 anos no mercado tentando ajudar a população, está mais uma vez aqui também, a nossa cidade está sendo construída, está sendo urbanizada de uma forma que a gente podemos ficar elogiado, não pelos governantes, mas sim, mas pela população porque é a população que está ajudando também a fazer isso aí, através do vídeo, através dos internautas através de muitas coisas que vêm para oferecer para a gente então eu deixo o meu abraço mais uma vez e eu gostaria de apresentar então pessoal, aqui está, aqui é o seu trabalho, aqui está o motor, que ele está sendo redificado, que fala foi feito o motor, está aí, também tem o mecânico aí, é o Glange, isso aqui é o Glange é o Glange, tudo bem galera do Youtube, estamos mais uma vez aqui, divulgando o nosso serviço estamos com o mecânico, trabalhando na Vectra Autopeça, estamos aqui no canal do nosso amigo aqui adoramos muito ele, Rodrigo, entendeu? E aí está a nossa cidade melhorando, o pessoal está fazendo o serviço, entendeu? Continue bem assim Então pessoal, hoje... Eu te digo uma coisa Rodrigo, desculpa eu te interromper aqui o que você está achando pela sua urbanização, pelo nosso trabalho até pelo seu trabalho que está sendo feito aqui nessa cidade? Olha só, a internet trouxe para a gente muita facilidade que nós podemos, igual nós estamos aqui mostrando o nosso trabalho mostrando a nossa cidade então isso para mim, eu fico muito satisfeito com a tecnologia, né? Fico alegre de poder mostrar com todo o carinho para você, para o nosso canal para a nossa cidade, o nosso trabalho, né? Essa urbanização também, que nós que passamos aqui por muita luta de poeira, lama, né? Sem água, né Rodrigo? Sem água, sem... Energia Sem energia, sem esgoto, essas coisas todas mas agora nós estamos recebendo aí, estamos muito alegres e estamos marcando aqui, olha só Aqui está o carro, né? Onde ele está fazendo os arreparos, né? Aqui está a loja dele, olha só Vou mostrar aqui para vocês Os motores, né? Aqui Então as peças Você pode entrar aí Você por favor que está assistindo o meu vídeo E você que é pela primeira vez que entrou aí no meu canal Por favor, nos ajude Compartilha, curte Qual o nome? Eu sou o Rodrigo Alencar Da alfabetização bíblica online, né? Olha só Aqui, ó Todos os painéis aqui As ferramentas Aqui ele, né? Onde O trabalho dele Então você pode Entrar aí no meu canal E conhecer todo esse trabalho Rodrigão, deixa eu falar mais uma coisa com você, meu garoto É, nós trabalhamos com ferramenta especializada Para todo tipo de carro Nacional, importado E temos condições de pagamento Dividimos no cartão E trabalhamos Esse aqui é o Rodrigão Gente, assiste o canal dele Por favor Esse aqui é 10 10, assiste o canal dele É isso aí Galera, é... Reginaldo, né? Reginaldo Reginaldo, sempre a gente ajuda A população De uma forma ou de outra Você sabe que um comerciante Um comerciante Ele tem uma referência Onde as pessoas Não, vai ao lado do Mecânica Então a gente ajuda De uma forma ou de outra Até com os direitos, né? Uma coisa que eu quero É frisar aí Para o nosso É... Internauta O internauta aí Que o nosso endereço Fica na VC311 Antigo São Remy Que era um hotel Que tinha aqui Que hoje é um comércio Também muito grande Aqui na nossa cidade Estamos trabalhando aqui Igual o Rodrigo está trabalhando No canal dos internautas aí Para ajudar a população Estamos aqui para Abrir as mãos Entendeu? Não ficar com a mão fechada Porque se a gente Cai dentro do rio A gente morre afogado Tem que abrir a mão Para aqueles que estão precisando Aqueles que necessitam É isso aí Chega aqui Vamos marcar aqui Essa história, né? Como um dos primeiros Primeiros moradores E um dos primeiros comerciantes Aqui, né? Do Sol Nascente Dessa cidade mais linda Maravilhosa Que está ficando Aqui No Distrito Federal Positivo, Rodrigo Então, galera Manda aqui o seu alô Mais uma vez aí Para nossos amigos internautas Para curtir o meu vídeo Por favor, compartilha Faça o seu comentário Em primeiro lugar Eu quero que Deus abençoe A cada comerciante A cada internauta Que possa estar Assistindo esse vídeo aqui E ajude o nosso amigo Rodrigo aqui Porque o seguinte Esse é um homem trabalhador Nós se conhecemos Há mais de 15 anos 20 anos Entendeu? E o que que acontece? Eu peço a todos Que possam assistir E deixar o seu recado Deixar a sua A sua A sua nota Entendeu? E o que que acontece? Nós trabalhamos com todo tipo De carro aqui Nacional, importado E aquilo Que você precisar Se não tiver o nosso alcance Nós corremos atrás Em nome de Jesus Porque Quem não acredita naquele Não pode acreditar No nome da terra Porque nós estamos passando Por problema político E o que que acontece? Nós não temos que ver Esse problema político Nós temos que ajudar O nosso ser humano Que mora junto com a gente Dentro da nossa cidade É isso aí pessoal Nós estamos fazendo o melhor Para a nossa cidade Para todos os moradores E comerciantes Deixo aqui o nosso abraço E até o próximo vídeo Para vocês meus amigos Internauta Evangelico Ou que seja de qualquer crença Eu deixo um abraço